A Escola do Legislativo da Lerge realizou palestra presencial e por videoconferência sobre o tema O impacto do uso de animais no meio ambiente A grande preocupação tem sido o bioma e com o uso indiscriminado dos recursos naturais No Brasil, as queimadas, poluição de rios, dos mares e da terra tem chamado muita atenção A região amazônica é uma das que mais sofre Quando se fala de Mata Atlântica, a situação é pior O Brasil tem apenas 12% dessa vegetação preservada e é uma das áreas mais devastadas do planeta A destruição da natureza em nosso país tem chamado a atenção do mundo Por que o homem está destruindo tanto assim? Para colocar o que ali? Para fazer o que? Sempre para ganhar alguma coisa Por que a terra está sendo desmatada lá? Para colocar mais gado, gado bovino, para o consumo do ser humano Mais de 12 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos Segundo a ONU Meio Ambiente, se esse descarte continuar Em 2050 o mar terá mais plástico do que peixes Por isso é necessário reduzir a produção desses materiais Um outro assunto que chama a atenção é a utilização de antibióticos em animais Para que cresçam mais rápido, a produção aumente Mas isso traz consequências graves para o ser humano A gente chama de sistemas criatórios intensivos Em que esses animais são colocados em jaulas, em gaiolas E um número muito grande E como o número é muito grande, eles tomam antibióticos já direto Até para evitar doenças E depois nós, quer dizer, quem consome Eu não sou vegetariana já há 20 anos Mas quem consome está consumindo antibióticos também Por isso que a gente tem, inclusive, uma campanha Segunda-feira sem carne Para ensinar as pessoas a irem baixando o seu consumo de carne O Brasil vive a pior crise hídrica da história A diminuição das chuvas tem levado à redução dos reservatórios de água O impacto está grande para o meio ambiente e a economia Soluções existem, basta que sejam colocadas em prática Até o consumo tem que ser consciente Que a gente chama sempre de ter consumo consciente Que isso vai ajudar a que tudo seja poupado